Ó o bicho vindo, moleque! Boa noite, BT. Tô igual o som que vem do sua live. Pelado de tênis. Tamo junto, garotão. F! Nossa, como eu jogo a bola. Não, isso aqui é lã azul. Pai, me dá a minha caixa. Eu não tenho caixa, cara. Vé, tem. Olha, você tá perdendo de vista, que é importante. Eu precisando de diamante, ó. Aproveita que eu tô sem picareta, véi. Vai, me dá a caixa. Não tenho nada, olha na live. Não vai me dar. Não tenho, olha na live. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. O que você quer, BT? Que eu farmo esse diamante? Ah, é ruim. Me dá a picareta, então, boa coisa. E aí. E aí E aí E aí O que que aconteceu, cara? Sério mesmo, cara. Quanto tempo vocês caras gastando pra me pegar isso daqui, cara? Sério mesmo, velho. Sério mesmo, Liminha. Você não sabe quando, cara. Mano, a sorte que eu sou imorrível, velho. Imorrível, Liminha. Cara, os caras fizeram uma cilada. Sério mesmo. Olha, Liminha. Primeiro, eu fui cair no negócio que era água. Não era água. Eles botaram uma espécie de tapete azul pra parecer que era água. Caí lá de cima, Liminha. Caí lá de cima. Só que não morri porque eu tava com o bonequinho na mão. Tá ligado? É. Aí não morri por causa do bonequinho na mão. Não satisfeito, tinha um diamante. Aí eu betei, farm esse diamante pra mim. Quando eu bati no diamante, começou o barulhinho da TNT. Eu corri o mais longe possível e se fudiu, mano. Abriu uma carteira. Aonde, velho? Que ia ter um diamante ali. E alguém falando farma pra mim. Não, então, velho. Mas sério mesmo, velho. Vocês não têm... Vocês perdem a ração no sentido de botar um diamante ali na cara do gol e falar farma pra mim. Na cara do gol, velho. Na cara do gol, velho. É que o meu plano era... Eu já bati ressabiado, velho. O meu plano era, tu ia morrer, tu ia ficar pá, tá ligado? Aí ia achar que miou, que acabou. Aí, do nada, você ia pegar as tuas coisas e falar, caramba, respawnou um dimazinho aqui na noção, rei. Só que aí eu dropei tuas caixas longe, virada pro Dima, e tu não viu que tinha o Dima, velho. Não vi. Aí eu tive que falar, ó o Dima aí, galho. Ó o Dima. Sério mesmo, velho. Bora, BT, dormir. Bora dormir, BTzão. Bora. Chegamos. Ah, velho, eu falei pra ser rápido, porra. Ué. Tiltou? Não, sério mesmo. Tiltou, Anibir. O tiltinho, o tiltinho tiltou, caralho. Não, sério mesmo, ficou 5 de 6. Alguém não dormiu, tá ligado? Ficou 5 barra 6. Cara, mas eu gosto do dog de São Paulo, que eu curto muito o dog quando ele tem purê de batata. Você não sabe o que você tá falando. Vai comer o dog do Edvaldo, que é muito melhor que esse dog magro de São Paulo. O Edvaldo não tem purê de batata, não é? Que porra, pô? Apocão, isso é coisa 100% paulista. Ninguém no Brasil come isso. Eu vou te explicar. Pior que sim. Um hot dog, Apocão. Vou te explicar o melhor hot dog do Brasil. Tem purê, tio? Sem purê? Que purê, mano? Você tá louco. Não, mano. Sem purê. Velho, purê é essencial, cara. Meu Deus do céu, vocês não entendem nada de comer nada. Não, tá, mas eu confio. Depois que come com purê, fudeu, velho. Eu confio. Eu confio. Não, isso aqui, isso aqui. Não, eu vou lá, eu vou lá. Não, se você vai. Mas isso é uma utilidade pública. Mano, o que é... Vamos lá, o que é o alimento perfeito? É um alimento que junta cremosidade com crocância. Qual é o problema do dog paulista? Ele é ruim? Não, não é ruim. Mas ele não tem crocância. É pão com a salsicha, que ela é meio mole, né? E aí bota purê. Então você meio que tá comendo meio que uma massa. Cadê a crocância? O hot dog do Edi é pão, molho... Qual o molho? É o molho especial deles? É, molho de tomate que já vem na própria salsicha. É, molho de tomate que já vem na própria salsicha. Eles colocam em tudo, velho. Não gosto, apocão. Eu não gosto, apocão. Você vai comer, confirme. Não, mas molho de tomate é gode no cachorro. Pão, molho, aí queijo mussarela. Mas não é uma... É um queijo mussarela premium de chabadinha. Tá, tá, legal. Feito com leite de vagu. Aí vem a salsicha e aí você cobre com batata, pô, cão. Mas não é purê, é com batata palha. Cremoso e crocante. Como é que você tá, Vitor? Tá bem saudade da aplicação no almoxarifado. Liminha, eu tô bem... Melhor impossível, moleque. Tô vendo meu melhor momento, velho. Cipar no Minecraft. Como é que você tá, Liminha? Só que eu tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Mas agora eu vou começar a fazer. Porque agora eu não morro mais pra negócio, porque eu subo. Tem escape agora. Você tem que ficar full ferro, BT. Full ferro, caverna. Comba armada? O que eu tô fazendo? Porra! Vai atrasar a Paula. Calma aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vai chão de amante. Liminha, dica de ouro. Faz várias picaretas de ferro pra cavar o buraco. Senão a sua de diamante vai zerar rápido. Que timing foi esse? Ué! F diamante. Você morreu na lava? Beleza.